Ah, então galera, o projeto Expedição 319 ao extremo terminou, nosso irmão Marquinho, lá de São Paulo, Guaratinguetá, terminando o projeto e marcando hoje para Santarém. Marquinho, a Expedição foi como você esperava, meu irmão? Foi top, foi mais do que esperava, ainda mais fazia muito ver esse vídeo, eu conheci, tá? Acosta, vamos ver. Rapaz, o Marquinho deu show aí com a bolinha dele, 125, 82, meu irmão, foi uma honra, foi uma alegria, foi um prazer ter rodado ao seu lado. Um grande abraço a você, sucesso na sua vida, você é um cara mais do que top, mais do que bacana, não tem nem palavras para falar quem é você, meu irmão. Muito obrigado por ter aceitado o desafio e com certeza vamos nos organizar para no próximo desafio você estar junto. Valeu, valeu, galera, Marquinho Zé, Guaratinguetá, São Paulo, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí arrebentaram a represa aqui, veja só é muita atoleira caramba, velho tá ouço, nós estamos chegando aqui aonde tem um caminhão que tá com placa solar já tá atolado faz dois dias eu acho que ele falou só que patrão dele já falou volta para trás não, vai para frente e como vocês viram no sentido mais tá do jeito que tá aí né, como ele é apenas um trabalhador né, tem que ver o Evaristo isso sim é o Brasil que eu quero para mim Brasil que ninguém conhece acho que é só atoleiro, que é só lama tem banho também pega é isso aí ó eu beirei a Natália represtando aqui ó para que melhor eu vou oscilar que está no seu bolso não ela tirou, tem que ir até aqui é é nós ó no Amazonas que eu quero para minha comida Aí ó, a aguinha é cristalina, agora já não é mais porque o berê já cheio de... E nós aqui ó, eu, a Natália e o berê. Levanta a mão aí, nego. Olha lá, mergulhando, estou falando, olha o berê aí. Olha o berê também. É isso aí, valeu, valeu, valeu. Todos agora de banho tomado. Tomamos nosso banho, nos lavamos conforme dava. Então não lavou as motos? Agora simbora. Seguir que atoleiro grande não tem não, mas... Ainda está um pouco melado. Ó, ó o molde da BIS. O molde da FAN. O molde da XRE 190 ali atrás, ó. O molde da BV e o quê? O molde da BV. Só o óleo em quinto, né? O motor foi... Ah, entendi. Por isso que está deslizando, né? Você está escorregando, né? Está voando óleo do escavamento no pneu. Olha ali o pneu, gente. Virou um aro. Não é mais pneu não, é aro. Agora olha lá. É aro. Coloquei ainda, cara. Coloquei lá. Não sei se vai chegar, mas eu vou rever minha previsão. Acho que chegou no asfalto. Chega no asfalto. Não sei se passa lá onde o tiozinho entrou. Ele demorou 10 minutos para ir lá e com isso tudo em prática. Cadê o tiozinho? O tiozinho está ali ainda. Ah, não. Ele põe na segunda porta lá. Faz uma terceira ali, ó. Enquanto isso... A pata precisando puxar o caminhão ali. Aô, ainda bem que hoje nós estávamos descansados, bem alimentados. O tanto de biscoito de uei você comeu? Eu acho que é. E aí, enfim, aparentemente acabou o pior pedaço. Agora eu segui viagem, disse que já está quase chegando no asfalto. Era para ter vindo pela esquerda. Vai aqui, aqui, né? Se não for nessa da direita, da esquerda ela dá. Porque lá tem uma laminha também, ó. Nossa, que valetão. O Jalé falou que depois ele aprendeu a andar aqui dentro. Ele jogava numa valetinha e na outra. Uma valetinha e na outra. Sobe. Não sobe aqui, não. Aqui, ó. Não desce. Não desce. Tem que descer, senão não desce. Tem que descer, senão não desce. Para. Para. Um. Ah. Tinha que ter quebrado o barranco. da ré. Bateu a barriga dela bem ali. Assim, não tem quebrar. Não. Não, não tem quebrar. Eu vou arrancar ali. Já não tem quebraralla a rosa-rosa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se continua lá dentro A altura da valeta Parece que teve um congestionamento ali agora E é para onde ela sempre está indo, né? É para onde ela sempre está indo Equilíbrio, equilíbrio Não, vai pelo molhado Cara Fiquei aqui, ó Olha o abismo Foi O berê deve ter caído ali O berê levou uma queda Bora, berê Vem cá, berê Vamos bater uma foto Fica aí, berê Fica aí, vira de costa Vira, vira de lado Do outro lado Vira de costa, aê 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 Eu pisei aqui, ó Fui parar para olhar Aí a moto ele corregou para esse lado aqui Já era Se tivesse ido direto, né? É Ele falou que parou ali para olhar como é que estava Na hora que pisou, o pé afundou Um evaristo mais aqui Não É o biridó Corre para dentro da valeta, então Deixa eu descer Porque eu não tenho coragem Não tenho coração para isso, não É muita emoção para o meu coração Eu vou Só mais 10 metros Não é melhor esperar o biridão Vai na onda do biridão